Bom dia a todos. Que a paz possa continuar sempre dentro dos nossos corações. Reflexão do dia, o amor de Deus. Do livro A Vida é Feita de Escolhas, de Celso Santos. Deus, em seu infinito amor, nos criou simples ignorantes, ou seja, sem ciência e conhecimento. Com o intuito de propiciar a cada um de nós oportunidades para conquistarmos e desenvolvermos atributos espirituais mais elevados. Concede a todos os espíritos as sucessivas reencarnações. Durante o processo da consciência, desfrutamos de inúmeras experiências, até alcançarmos a autonomia do livre-arbítrio. E assim, progredirmos ou estagnarmos, mediante as experiências físicas e espirituais que aproveitamos ou desperdiçamos. Ao completarmos o ciclo básico de aprendizado nos reinos mineral, vegetal e animal, emergimos nas primeiras vivências humanas e, com elas, por meio de nossos esforços incontestáveis, idas e vindas, moldamos nossas personalidades, inclinamos ou declinamos tendências dentro do processo do átomo ao arcanjo, do leigo ao gênio. Animar um corpo material é um meio do qual o espírito se dispõe para se aperfeiçoar, corrigir os equívocos do passado, abreviar a caminhada, traçar o próprio roteiro na construção da ética e moral. Fundamentais, em todos os tempos, cantos e recantos de sua existência no universo. Por meio da pluralidade das reencarnações, expandimos o conhecimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, cooperando conscientemente na obra de Deus, como co-criadores do amor. A cada nova reencarnação, seguimos adiante na senda do progresso, burilando o que precisa ser aperfeiçoado, mudando o que precisa ser alterado e purificando as impurezas que denigrem a essência do ser. É certo dizer que as reencarnações são sempre muito numerosas por conta de o progresso ser quase infinito, mas o apreço às alegrias e contentamentos em incontáveis mundos felizes fazem com que o espírito acelere os passos rumo a esta condição tão almejada. O conhecimento e o interesse pela pluralidade das existências leva o espírito a valorizar a sua experiência na matéria, empenhando-se no esforço para vencer suas inclinações negativas e nocivas. Quanto maior o conhecimento, melhores escolhas faremos frente ao aprimoramento que nos é concedido por Deus. Bom dia a todos e que o amor de Deus esteja sempre no nosso coração.